Olha só, melhor do que ninguém a gente sabe a importância da água, né? Um ano com racionamento, dureza. Isso deixa claro o porquê de discutir a água em encontros internacionais. Hoje a gente circulou pelos pavilhões do 8º Fórum Mundial da Água pra ver que realmente precisamos nos unir pra evitar o fim desse bem primordial pra nossa vida. O dia pra quem vem de outro país começa neste estande, onde os delegados estrangeiros pegam os fones de tradução. É tanta procura que teve gente que não conseguiu. Sem o seu fone? Sim. A expectativa é que Brasília receba 45 mil visitantes de pelo menos 172 países até o final do evento. Este veio do Japão e está adorando a experiência em Brasília. É uma cidade legal. Muito obrigado. Obrigado. E pra acomodar toda essa gente, só aqui nesse espaço do Centro de Convenções, há oito grupos de discussão. Pessoas de várias nacionalidades, de vários países, discutindo assuntos relevantes, compartilhando experiências de como desenvolver políticas públicas pra preservar um bem tão importante pra toda a humanidade, a água. Neste outro espaço, montado ao lado do Mané Garrincha, a Turma da Diversidade, que também veio discutir o assunto da água em fóruns paralelos. Aqui, tem espaço pra mostrar diferentes culturas. Os angolanos falam sobre a roupa típica. Em Angola existem várias culturas, várias etnias, mas os trazes que nós trouxemos aqui chamam-se Samacaca, da província do Namib. A coreana também estava vestida com uma roupa típica. Um jeito de não abandonar o passado, mas ficar de olho no futuro. A Coreia do Sul, o pavilhão, está participando com nove órgãos governamentais e cinco empresas privadas, exatamente por saber da importância de compartilhar a tecnologia avançada que a Coreia tem e o conhecimento sobre o gerenciamento da água. O Alan não para de tirar fotos do evento, mas não vê a hora de registrar a cidade. Sim, é muito bom tirar a foto.